Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje vamos ver aqui como eu vou conseguir juntar aí dinheiro Juntar Elixir, na verdade, pra conseguir o Mineiro, mano Eu quero o Mineiro nível 2, já tenho o Mineiro nível 1 Eu quero transformá-lo em nível 2, atualizá-lo Dar um upgrade nesse bicho, moleque Então, estou farmando aí com alguns lançadores Só alguns, só alguns Mas vamos ver aqui hoje Nessa subida minha eu tô buscando algumas vilas Que tenham bastante recurso E que seja mais tranquilo pra eu poder entrar com lançadores Vocês vão vendo ali, eu tô buscando aqui totalmente ali na hora Coloquei aqui pra buscar e vamos ver o que vai acontecer aí E aí, eu já adiantei aí no título do vídeo Falhando e conseguindo farmar aí um Mineiro nível 2 Eu coloquei aqui pra vocês, ó Eu não cortei pra não aparecer que eu tentei várias vezes Então, a primeira que eu entrei ali Eu achei que daria, eu fui E aí, por isso que deu ziquinha também, né, moleque? Mas, consegui aí meu objetivo E aí eu vou mostrar pra vocês aqui Como eu consegui meu objetivo Eu consegui achar essa vila aqui, ó Com 458 mil de Elixir E aí eu pensei, pô Se eu meter duas estrelas aí no mínimo com elas E pegar aí uns dois terços desse valor Eu consigo tranquilamente bater aí o valor conseguido Que eu preciso pra poder pegar o meu Mineiro nível 2 Que é 7 milhões e meio de Elixir Eu entrei aqui pelo lado esquerdo aqui embaixo Coloquei quatro lançadores por cima Quatro aqui embaixo Mais uma curadora lá em cima Uma aqui embaixo E aí entrei com meus Todos os meus gigantes E os meus lançadores aqui pelo meio Com os quebra-muros Eu abri caminho e joguei os lançadores E os heróis por trás Buscando ali Subir ali, ó Naquele meio daquela vila Pra poder pegar ali Congelar as torres do inferno Destruir o centro da vila E levar o máximo que eu conseguisse De Elixir Que era o mais importante nesse caso Vocês vão ver ali Que deu uma pequena ziquinha Consegui ali, ó Chegar junto lá no meio 33% nesse momento Consegui ali pegar uma metade Quase Mais da metade do Elixir Dei a primeira estrela 39% Quase 40% Agora por cento E aí eu falei Pô, tá dando certo Mas Fiquei sem lançadores aqui no meio, rapaziada Foram torrados ali no meio A rainha caindo ali, ó Aqui embaixo o rei não vai dar conta De pegar tudo que eu precisava Pra buscar a segunda estrela Então aí Foi essa A zica que aconteceu Nesse ataque Aí que eu entrei de primeira Não escolhi vídeo aqui pra trazer Falei Vou trazer aqui a minha farmada Eu entrei Voltava só 400 350 mil Pra poder conseguir pegar o mineiro 2 E aí consegui 313 mil Mais 152 mil De bônus Conseguindo aí O valor que eu precisava Deu 470 mil Alguma coisa assim Pra poder conseguir atualizar O meu mineiro Então Esse farm Mal sucedido Por 1% Do que eu precisava ali Eu queria bater Duas estrelas no mínimo ali também Pra conseguir um troféuzinho Ganhar um pouco mais de bônus E atualizar o meu mineiro Pro nível 2 Cês tão vendo ali Mineiro 7 milhões e meio Pra passar pro nível 2 10 dias Pra melhorar ele Já coloquei aqui E agora é só esperar Né moleque Então Deu certo em partes Esse farm aí Com lançadores Mas valeu a pena E era o que eu precisava E vamos em busca De melhorar sempre aí E tentar na próxima Não dar uma dessa Né moleque Não dar uma dessa Porque foi Foi ziquinha Né moleque Foi zica Não consegui a segunda estrela Por 1% Moleque Então é isso aí rapaziada Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Aí do dia a dia É nóis Se inscreve no canal Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma